Fala torcida do Fogão, fala galera, boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas. Vocês devem estar estranhando que eu sempre começo as minhas lives, os meus vídeos, numa animação, num tom de voz mais elevado, tentando trazer para vocês notícias do Botafogo, boas notícias e também tentando trazer uma linguagem mais animada, que a pessoa se cita bem ao estar assistindo ou participando da live. Mas não tem como a gente começar esse vídeo de agora com um sorriso, com uma animação e sim com uma indignação. A palavra é essa, indignação. Comembol notifica o Botafogo e Arthur Jorge por atraso na Libertadores. Clube e técnico podem ser multados. É isso mesmo. A Comembol está multando o Botafogo e o técnico Arthur Jorge. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Vamos lá, pessoal, até sem vinheta, porque é uma notícia que não tem clima para você editar e fazer nada. Apenas é um vídeo de desabafo, correto? Olha aqui. Comembol abriu um procedimento disciplinar contra o Botafogo por atrasos no jogo da última terça contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, pela sexta rodada da fase de grupos. A entidade alega que o clube descumpriu o horário para a entrada em campo, além de demorar para voltar do intervalo, o que resultou no atraso da retomada do jogo. De acordo com o regulamento, o treinador pode ser responsabilizado pela atitude. Com isso, clube e técnico podem ser multados com 50 mil dólares, o que dá cerca de 260 mil reais na conversão atual. O manual de clubes prevê, inicialmente, apenas a advertência a ambos, mas a reincindência no mesmo jogo pode ser agravante para a multa. A infração teria sido em dois artigos do Código Disciplinar da Comembol. Artigo 11.2, letra M. Será causa do atraso do início do jogo. Artigo 27. Considere-se rescindência à prática de uma segunda infração de natureza e gravidades semelhantes após notificação de uma decisão anterior. E artigo 5.1.11.6, número 2. Se os jogadores de uma equipe comparecerem ao campo de jogo depois da hora prevista para seu recomeço, ou desacatando as respectivas indicações do árbitro ou delegado, o clube responsável e o treinador da equipe em questão serão sancionados pela Comissão Disciplinar da Comembol. Olha aqui. O Botafogo tem até o dia 5 de junho para apresentar provas em sua defesa. Vamos lá. Beleza, Comembol? Você não está errada. Você tem que organizar o seu campeonato. Realmente, se está no regulamento 15 minutos para reiniciar a partida e o time não colaborou, ele tem que tomar multa. Sim, concordo com você. Também concordo que ano passado, quando acabou o jogo na Sul-Americana, o Botafogo ficou no campo para homenagear o Joel Carly. E a Comembol não permite esses atos. Tudo bem, porque senão todo e qualquer clube vai querer fazer isso e atrapalha o andamento do jogo e etc e tal. Beleza. Mas o que deixa a gente indignado é que o que pode e o que não pode nesse campeonato. E por que só os clubes brasileiros que são punidos? Nesse mesmo jogo, nós estamos falando do jogo da semana passada. Não, desculpa. Dessa terça agora na Colômbia, os torcedores do Botafogo foram expulsos do jogo, faltando 15 minutos para acabar a partida. E eu não estou vendo nenhum tipo de punição. A Federação Colombiana, não sei quem, não interessa. A gente precisa ler que foi notificada uma punição para alguém. Ou os torcedores do Botafogo terão que ir à justiça e processar. Semanas atrás, eu estava em Lima, no Peru. Eu presenciei. Primeiro que um estádio monumental, um estádio lindo para 80 mil pessoas. Perfeito. Não ter um setor visitante. Como é que a Comembol permite um jogo sem setor visitante? Não tinha setor visitante. A torcida do Botafogo ficou jogada no meio da torcida da U. Imagina se os caras lá se revoltam. Quem ia segurar a revolta dos caras contra 400 botafoguenses? Não. Outra. Nós tivemos que sair do estádio entre a torcida da U. Eles nos xingando, cuspindo, jogando coisas na gente, chamando a gente de macaco. Beleza? Tá? Passamos na frente. Passamos entre eles. Falamos com os policiais. Os policiais, ó. O Botafogo pediu esclarecimento. O time universitário se desculpou nas redes sociais e a Comembol não falou nada. Nada, nada. Então é isso. O que pode, o que não pode. É uma indignação ver que Botafogo vai ser punido por isso. E não tem uma punição para racismo. Não tem uma punição para violência. Não tem uma punição para nada. E quando o Botafogo joga aqui, não pode show pirotécnico, não pode bandeira, não pode fogos de artifício, não pode nada na arquibancada. Canso de ver jogo no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Equador. Fogos de artifício à vontade. À vontade. Torceda dos jogadores, dos brasileiros, vão bater escanteio. Fica os guardas com guarda-chuva, porque está com pedra, está com sapato, isqueiro, moeda. Está com tudo que tem no bolso. E eu não vejo punição. Ano passado, o Botafogo jogou um jogo onde tinha um campo que tinha um buraco. Um buraco. Simplesmente aconteceu o jogo no intervalo do jogo. Acho que foi até contra o patronato. Os caras taparam o buraco com areia e teve o segundo tempo neste gramado com um buraco aberto. E aí, qual foi a atitude da Comembol em relação a isso? Nada. Enquanto a CBF não bater no peito e não apoiar os seus clubes, enquanto os oito clubes brasileiros que estão na Libertadores não se unirem e juntos exigirem uma mudança e respeito aos brasileiros, isso só vai piorar. Sabe por quê? Porque todo ano é um brasileiro que é campeão. Todo ano é um brasileiro. Para para pensar. É final Brasil contra Brasil. Brasil contra Brasil. Aí, de vez em quando, um argentino se mete a besta, perde. Qual foi o último título que não foi de brasileiro? Faz seis anos. E pelo andar da carruagem, tudo indica que esse ano será brasileiro contra brasileiro. E sabe aonde? Na Argentina. Tá? Então, é um vídeo de indignação. Indignação. Tá? Mas respeito, Comembol, com um produto que te dá dinheiro. Porque o futebol brasileiro te dá dinheiro. Tira os times brasileiros. Faz a Libertadores só com clubes argentinos, uruguaios, paraguaios, peruanos, ecuatorianos e colombianos. Vê se vai vender no mundo. Ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Tá? Então, é um desabafo, galera. É complicado você ler que o Botafogo vai tomar uma multa de quase o valor de um jogo. É quase... 50 mil dólares é o valor de quando se ganha uma partida na Comembol. E é isso que o Botafogo vai ter que pagar. Tá? Pessoal, às 19 horas, live aqui no canal do Anderson Mota. Conto com a presença de todos vocês. Tá bom? Antes de sair, deixa o teu like e deixa a tua inscrição. Grande abraço. Saudações, alvinegras. E ó... Fui! Valeu, galera. Aquele abraço. Bom feriado pra todo mundo, tá? Tamo junto! Tchau!